Nós acompanhamos a chegada dos estudantes à Escola Estadual da Vicampista, um dos locais de aplicação da prova do Enem e o Exame Nacional do Ensino Médio 2022 em Poços de Caldas. No local, tudo ocorreu de forma tranquila. No primeiro dia do Enem, os candidatos fizeram, além das provas objetivas de linguagens e ciências humanas, a única prova subjetiva da avaliação, que é a redação. Os portões abriram ao meio-dia e fecharam pontualmente uma da tarde. Antes de entrar para o local de prova, alguns alunos falaram sobre o que esperam do Enem. Pretendo fazer agropecuária. É uma coisa que vai dar futuro para mim. Eu pretendo dar futuro. Minha vontade é fazer psicologia. Se Deus quiser, vou conseguir. É uma expectativa muito grande a gente tentar conseguir esse ProUni, para a gente conseguir dar continuidade nos estudos e, quem sabe, se tornar um grande advogado, que é o nosso sonho da vida. E o coraçãozinho sempre fica a mil, essas horas antecedentes à prova. Mas a gente está, digamos que bem preparado, digamos assim. Tomara que seja uma boa prova, não só para mim, como para todo mundo que vai prestar hoje.